Meus queridos, vamos para mais um episódio do Dr. Stone? Dessa vez o episódio número 9, né? O que a gente viu lá no final do episódio 8? O Senko, ele criou ali um super-exoba de mato para tentar conquistar trabalhadores através do estômago. E, de fato, ele consegue. Ele conseguiu conquistar o paladar da população lá da vila e ele conseguiu, então, trabalhadores para ajudá-lo a empurrar o oxigênio para dentro daquele alto forno e, então, conseguir o ferro. O interessante é um personagem que nos é apresentado nesse meio tempo, um cara meio suspeito, o tal de Gen Azagiri. Muito interessante a atitude da Kohaku junto com o Ginrou e o Kinrou quando percebe que ele é um inimigo. Não exatamente um inimigo. O Gen foi despetrificado pelo Tsukasa, então ele está ali a serviço do Tsukasa, ele é um espião do Tsukasa. E isso faz com que o Senko fique numa situação um pouco ruim, porque se o Gen sai da vila e avisa o Tsukasa que o Senko está vivo, ferrou para o Senko. Se o Gen é morto, ele pode ser morto ali, o Tsukasa vai desconfiar que o Senko está vivo. Então pode atacar, enfim, procurar o Senko. O ideal seria o Tsukasa achar que o Senko está morto mesmo e ficava por ali. Mas não é exatamente isso que acontece. É óbvio, o Gen poderia não voltar. Por que se acidentou? Por que morreu? Mas isso não estaria no script do anime. Seja como for, o Senko convida o Gen a ficar um pouco ali com ele para mostrar as vantagens de um possível reino da ciência. Coisas que ele não ia conseguir nunca com o Tsukasa. E a primeira coisa que o Senko consegue obter, mostra para o Gen que ele conseguiria fazer, e nesse caso ele precisou da ajuda do próprio Gen, é o ferro. Ele consegue, então, alimentar o alto forno, a temperatura fica muito elevada, e consegue, portanto, reduzir os óxidos de ferro a ferro metálico. Bom, o ferro metálico pode ter inúmeras utilidades, mas nesse caso, o Senko quer o ferro para produzir o imã. Isso porque através do imã, de um super imã, ele conseguiria, então, obter a eletricidade mesmo naquele mundo de pedras. Mas como isso? Bom, deixa eu explicar para vocês mais ou menos como funciona o imã. Existem as magnetitas, as pedras imãs, que são naturais. Essas pedras não têm uma magnetização muito poderosa, ou seja, não são imãs muito poderosos. Só que o Senko precisa de um imã muito forte, e para isso ele vai magnetizar essa barra de ferro. Como que ele faz isso? Bom, primeiro ele precisa de um material paramagnético. O material paramagnético é quando a sua unidade fundamental, pode ser uma molécula, pode ser átomos, pode ser íons, eles apresentam elétrons desemparelhados, pelo menos um elétron desemparelhado. Geralmente, numa situação dessas, a temperatura ambiente, esses elétrons desemparelhados não interagem uns com os outros, tem ali o que seria uma espécie de movimento aleatório. Do ponto de vista técnico, nós falamos que a vibração térmica supera qualquer tipo de interação magnética. Acontece que quando a gente aproxima um campo magnético com um sistema paramagnético, eles podem se alinhar de acordo com esse campo. E se esse campo for muito forte, é possível que esses spins fiquem alinhados e permaneçam um bom tempo alinhados. Com isso, esse material pode se transformar em um material ferromagnético, por exemplo, ou ferrimagnético. Tem uma diferença técnica, mas não vou entrar nesses detalhes. Você pode ter, então, um material magnetizado. E esse material pode atuar como um imã. Quer ver um exemplo disso? Pega um imã e aproxima um prego dele. Bom, esse prego vai se aproximar do imã. Agora você pega um outro prego e aproxima do prego que está grudado no imã. Vocês vão ver que o prego vai grudar no prego que está grudado no imã. Porque esse prego está magnetizado. Se você já utilizou, por exemplo, uma chave de fenda ou uma chave Philips, muito provavelmente, essas chaves, que não são feitas de ferro, é uma liga de cromo vanágio, essas chaves são magnetizadas. Se você aproxima do parafuso, o parafuso gruda. O senco, então, quer fazer com que essas barras de ferro se transforme em imãs muito poderosos. E, para isso, ele precisa de um campo magnético muito poderoso. Ele aproveita, então, o que está ali na fase, no período do ano, em que tem vários raios, e ele quer utilizar um raio para provocar esse campo magnético muito forte. Tem bastante física nisso. Um campo magnético pode ser gerado por uma carga elétrica em movimento. E um raio caindo é uma carga elétrica em movimento. E ali nós temos um campo elétrico muito forte e um campo magnético muito forte. Então, ele vai lá para uma montanha bem alta, ele finca a barra de ferro ali na lança do Kirou, e o resultado é que, quando o raio cai, ele consegue transformar essa barra de ferro em um super imã. Só que aqui tem um detalhe que eu não sei explicar. Ele antes, ele isola essa barra de ferro ali com verniz, pega um fio de cobre e enrola esse fio de cobre. Aparentemente, ele quer fazer uma liga ferro-cobre. Eu não tenho nenhuma informação sobre imãs ferro-cobre. Na primeira vez que eu gravei esse vídeo, eu até cheguei a propor a hipótese que ele estava querendo fazer um tipo de imã chamado ferrite. Esse tipo de imã tem ali, essencialmente, óxido de ferro com alguns metais em menor quantidade. O cobre pode ser um desses metais. Só que eu não tenho certeza disso. Outra coisa, ele enrola esse fio ali na barra de ferro. No vídeo anterior, sobre esse episódio, muitos comentaram que ele estava fazendo ali uma bobina. Ele não estava fazendo uma bobina, não estava fazendo uma espira. O fio de cobre é muito espaçado. E, além disso, alguns falaram, ah, é para direcionar o raio para o ferro. Eu acho pouco provável. O raio está caindo em cima do ferro. Ele não precisa ali de um direcionamento de um fio fino de cobre. De qualquer forma, é bem claro que houve uma fusão, foi formada uma liga entre ferro e cobre. Mas o fato é, o campo magnético gerado por esse raio fez com que essa barra de ferro, essa liga, seja o que for, fosse transformada em um superimã. E era isso que ele precisava. Se nós olharmos aqui o mapa da ciência, a gente vê que o ponto de partida é o ferro, mas ele quer obter imãs poderosos. Juntamente com esses imãs poderosos, ele precisa de cobre e fósforo. Esse fósforo é deixado de lado. Ele precisaria do fósforo para fazer ácido fosfórico, mas eu acho que o redator deixou isso aí de lado e acabou utilizando verniz. A ideia era ser uma espécie de isolante. Essa estratégia que o Senko fez, de transformar a barra de ferro em um superimã, já foi utilizada. Ele até cita um cientista da NASA, o Vasileuski, um nome bem esquisito. É, gente, é a mesma NASA. Essa NASA absurda aí que fica falando que a Terra é redonda, que vive contando mentiras. Então, essa NASA fez várias pesquisas, várias coisas estranhas também, e um de seus pesquisadores, o Vasileuski, alguma coisa parecida com isso, ele falou que... Ele tentou propor, na verdade, uma explicação para o fato de algumas pedras, de algumas rochas, serem magnetizadas naturalmente. Ele propôs a hipótese de que provavelmente elas foram magnetizadas através de raios que caíam sobre elas. Essas rochas, de uma maneira geral, são chamadas de lodestone. Aqui nós temos um exemplo de que seria uma pedra-ímã, traindo aqui um clipe de papel. E aí, o que ele faz? Ele expõe algumas dessas rochas a raios. E ele verificou experimentalmente que, quando o raio atingia essa quantidade de rochas, elas atuavam, de fato, como um imã. É óbvio que o experimento é muito mais rebuscado do que isso. Isso apenas, de uma maneira geral. O que importa agora é que o Senko tem, sim, um super-ímã à sua disposição. E, a partir daí, ele vai montar um gerador. Para isso, ele começa a utilizar algumas lâminas de cobre. Ele faz, na verdade, uma lâmina de cobre. E ele pega alguns fios de cobre. O interessante é que o anime acaba dando um salto e ele não explica a origem do cobre. O cobre está lá nos repósitos do Chrome, só que nós não temos fontes naturais de cobre. Isso é muito raro. O cobre é considerado um metal seminobre, mas ele é encontrado na natureza, sobretudo, na forma de mineral e não na forma metálica. Mas o Chrome, por algum motivo, tinha cobre ali à sua disposição e tinha bastante cobre. E a ideia desses discos, na verdade, faz parte da arquitetura do gerador. Essencialmente, o objetivo dele é gerar uma espécie de polia que possibilite com que os imãs, eles mudem a sua posição. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Só um detalhe aqui, o Senko, por ele utilizar verniz, ele começa a ficar todo inchado e tal. Ele fala que tem dermatite por verniz. E até o Genho fala que ele está parecendo com o Ampaman. Para quem não conhece o Ampaman, é esse personagem aqui. Na verdade, eu não conheço, né? Eu só conheço por conta dessa referência. Ele parece com um personagem de quadrinhos japonês. E ele tem o nariz aparentemente inchado, né? Uma bochecha inchada. Então, o Genho acaba zoando o Senko. Bom, para fazer esse gerador, o Senko pega fios de cobre e passa verniz. O verniz atua como isolante. É muito parecido com o recobrimento plástico que nós temos nos fios modernos. Isso é para evitar a perda de energia elétrica na forma de calor. Mas ele conseguiu, sim, montar esse gerador. Esse é um gerador ainda manual. É necessário que alguém, pelo menos duas pessoas, acabe girando esse gerador. E a ideia, como eu falei, é fazer com que as barras de imã mudem a sua posição ao longo do tempo. Isso é baseado em uma das leis da física, uma das leis do eletromagnetismo, chamada Lei da Indução de Faraday. Essa lei diz, essencialmente, que quando nós temos um campo magnético variando dentro de uma espira, por exemplo, dentro de alguns fios condutores, isso gera uma corrente elétrica. Então, é isso que eles fazem. Eles pegam esse imã, variam a posição desse imã e fazem, então, com que gere-se ali uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ter inúmeras finalidades. De novo, esse gerador ainda é um gerador manual. O Senko, mais alguns episódios da frente, vai resolver esse problema. E aí chega o ponto principal desse episódio. É quando o Senko pega, numa folha, um pequeno filamento de bambu, bambu que ficou exposto ao vapor há algum tempo, então, uma espécie de bambu carbonizado, ele mostra para o Gain. E com esse bambu, ele liga os fios de cobre na ponta dele e ele faz ali uma lâmpada. Uma lâmpada de Edison primitiva. E a gente tem ali várias cenas onde o Senko fala que, no mundo dele, no passado, o Edison havia dominado a noite. A luz e a ciência havia dominado a noite. E a escuridão não era mais nenhum problema para a gente. Nós não pensamos muito nisso hoje, porque nós temos energia elétrica à nossa disposição. As casas são iluminadas. Mas, durante muito tempo, não se teve isso. E, por mais absurdo que seja, ainda tem muito lugar, inclusive aqui no Brasil, que ainda não tem luz elétrica. Eu nem imagino como seria viver sem luz elétrica. E ali, o Senko mostra para o Chrome uma das maiores maravilhas do mundo moderno, que é o passado dele. Bom, do ponto de vista mais técnico, isso que o Senko faz é baseado, sim, no experimento de Edison. Thomas Edison fez mais de 100 tentativas até conseguir produzir uma lâmpada. O problema ali era um filamento que não derretesse devido à temperatura ou não fosse destruído facilmente. E ele conseguiu, finalmente, com esse filamentozinho de bambu. É óbvio, depois de inúmeras tentativas, seria necessário termos ali um vidro, né, para evitar o contato com o oxigênio, não carbonizar mais ainda o filamento de bambu. Mas o princípio por trás faz sentido. O Anímida é uma das gerada, tem ali uma lâmpada extremamente brilhante, mas é muito legal, porque mostra ali como que seria possível dominar a noite. O Gain sabe a importância de uma lâmpada, a importância de ter energia elétrica. Ele viu com isso a capacidade que o Senko tem de transformar, de fato, aquele reino em um reino da ciência. Esse, para mim, é um dos melhores episódios, é um daqueles episódios que você fica comovido em pensar no bem que a ciência fez para a humanidade. E eu acho que é uma maneira bem legal de mostrar para os jovens, para os adolescentes, para as crianças até, como que a ciência é importante e como nós devemos valorizar a ciência e a tecnologia. E não achando que o pessoal da ciência, os cientistas, os pesquisadores, são um bando de mentirosos, pessoas que querem nos enganar. Enfim, como muitos, infelizmente, nessa nova era do obscurantismo, têm aparecido, falado, e infelizmente, ganham adeptos. Mas isso é assunto para um outro tipo de vídeo, talvez um bate-papo de domingo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre esse vídeo do Dr. Stone. Conto com o seu apoio. O seu apoio, para mim, é comentar, divulgar esse vídeo, compartilhar, mandar para o seu professor, mandar para os seus colegas de sala, do grupo lá do WhatsApp, e se inscrever no Universidade de Iraquímica, ajudar esse pequeno canal a crescer. Tá certo, pessoal? Então, valeu, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.